Dejeito e chava de vez Tá tranquilo aí, só roubando aí mano, só trocar minha roupa aqui, tá de boa, tá já na sua aí です Começando mais o vídeo mano, não tem o que fazer não, os caras roubaram ali e eu não tenho nada com isso não Meteram o pé aqui já velho Caralho já deixa o like e serve o canal, ative o sininho em quinta-feira aí mano Os caras meteu o pé daqui, velho Roubaram a lojinha aqui, mano E eu não sei de nada, tio Olha lá o carro passando lá, mano Caramba Vambora, vambora, mano Eu só tô com a motinha aqui, velho A roupa ficou top, hein, mano É porque tá de noite, não dá pra ver direito, velho Vamos ficar aqui na luz aqui, ó Ficar aqui na luzinha aqui, ó Acho que fica massa aqui na luz, ó Ó, ó Caraca, velho Agora é outro nível, velho Vambora, hein, vambora, mano Vamos logo, a meta aí, mano Nós estamos com a meta de 300k, mano, no canal Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, eu sou idiota, mano Se inscreve aí pra ajudar nós, caralho Vambora, vambora Eu tenho que ir lá pra casa lá, que o servidor vai dar uma reiniciada Então eu vou lá pra casa, pego meu carro e desço, velho Não tenho o que fazer, não É nóis, vambora, hein Deixa, deixa, se inscreve no canal aí, vambora, vambora Ah, vamos ver como é que anda aqui Vai falar que não combinou, hein, cara Ai, tiozão, agora sim, velho Agora tô na naipe, velho Naipe, velho Roupa de patrampa Ah, não tem nada de errado aqui não Por isso que eu tava armado ainda, mano Tô de boa, tô de boa, mano Só esse idiota aqui, esse trabalhador tá querendo trabalho Boa tarde, boa tarde Boa, lagarto, boa tarde Tá reconhecendo, não sou trouxa do caralho Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá o estoque das coisas aqui Esse cara tem que passar dinheiro, mano Tem tempo já que ele não passa dinheiro, hein, tio Que isso, botando comida aqui dentro? Vou ter que bater, mano Nossa senhora, mano Já vou, já Metei o louco ali já, mano Ele foi lá pegar, já, tu pode ficar tranquilo É, ele tá esperando Você trouxa do caralho Só esperar, pô Meteu no louco Como é que é o negócio? Ah, oi, esse ali no táxi, ali Que táxi, irmão? Esse amarelo ali Táxi, cuidado aí, mano Os caras falam isso aí e depois some, mano Tô brincando, irmão Tá brincando, né, você trouxa do caralho Tá achando que é táxi, essa porra Pode crer, pode crer, mano Valeu, valeu aí Tá meio milhão lá Tô vendendo se quiser comprar É pra Santa Fé não Vendo pra ser baratinho, Santa Fé Se for 120 reais, eu pego, velho Não, te vendo por 120 mil Não, não Você já tá querendo roubar, já Eu não tenho dinheiro não, irmão Só quero saber, tipo assim Eu pago 30 mil agora e já era, mano Santa Fé Então, mas você já usou, né Você já usou, né A única coisa que vai prestar pra mim Que eu vou desmontar ela toda e vender as peças, velho Caralho É, pô Vendo peça, pô É isso que eu vou fazer, mano Ah, você que é o... Você trabalha lá na Bola Gato? Exatamente, exatamente Bola Gato, auto peças lá, velho Só ir lá Vocês tem desconto, velho Chega lá e fala assim, ó É... Eu gosto de Bola Gato Aí os caras dá 5% de desconto 100% de desconto? 5% 5%? Se eu te falar, se eu botar um funcionário Nós trabalhamos ali, irmão Eu só vejo um cara trabalhando lá Eita, mas só preciso de um pra atender, né, mano Só tem, tá ligado? Não é toda hora que chega a gente lá Mas eu tô vendo isso aí, mano Se você quiser trabalho aí, só ir lá, pô Daqui a pouco eu vou lá Sou formado em administração Pode crer, mas você tá com tique, mano Você não para quieto, velho? Não, eu tô meio doente, mano Tô no hospital, tá ligado? Pode crer, chama o médico, mano Vou aparecer lá daqui a pouco Depois vai lá, tem entrevista lá Tem que pagar uma quantia de 20 mil lá Pra fazer entrevista, entendeu? Ah, então tá Isso aí é pirâmide, é? Não, pô É porque tipo assim, mano Eu não conheço, eu não conheço A gente tem que comprar um biscoitinho pra comer Na hora da entrevista Até 20 mil cada um, velho Ah, tem risco, tem risco Pode crer, pode crer Biscoito, paro da porra É, pô Mas é que tá, velho Aquele caviarzinho que fica em cima, mano Tem que meter o louco, né, velho Não, mas a gente... Tem que tratar, velho Ah, preocupa Demorou Sou trouxa do caralho Você vai ver se eu vou contratar você Taxista é o caralho, tiozão Carro de boa Não sei como que alguém fala Que é carro de taxista, velho Na moral, carro de boa, de boa, mano Na real, velho Pô, minha roupa tá bonita, hein, mano Sei lá, parece um tigrão, velho Tá ligado? Porra, falar em tigra, velho Eu lembro do palmeiros, caralho, velho Calma aí, velho Já volto, irmão O que aconteceu, irmão? Esse mano aí tá metendo louco A gente tá falando o nome de... Fala aí, fala o que aconteceu Tá ouvindo aí, alô? Se liga nesse mano aí, rapaz Meu Deus, o carro tá em cima de... Caralho, que que é isso, velho Nossa, mano Se eu tirar você de cima do carro, calma Esse cara aqui, mano Que porra é essa, velho Tá, porra Tire isso daqui Vou botar aqui do lado aqui, velho Chamar o médico pro cara, velho Porra, de frente ali Eu tô ali olhando a minha coisa E do nada o cara caído, velho Quase ideia, mano Vou chamar o médico aqui, mano Calma aí Opa, doutor, tranquilo? Opa, fala aqui Então, doutor Eu tava ali na minha loja ali Eu dei uma olhada pra cá Esse cara caído aí, ó Tava ali no carro dele Eu peguei e botei ele aqui Então, doutor Eu não vi ele bater em nada Eu só vi o carro dele parado E do nada ele caiu Não sei se foi alguma parada Cardíaca, alguma coisa aí Vê aí, doutor Vê se o cara vai reagir aí Vê se ele tá com alguma coisa aqui Vou ver se tem nada Não, não tem nada aqui Tem quatro gays O cara é trabalhador Deve ter alguma coisa aí Vê aí Quatro Não vi gays Não vi gays Pô, ajudando aqui, né, mano Pô, você é um cara do bem aí, mano Quando tiver eleição Vota em mim, tá ligado, velho? Tigrão, velho Tigrão, tio Tigrão tá aí pra te ajudar Quer dançar? Quer dançar? Aí, voltou, voltou Ai, ai, ai Meu Deus do céu Conseguiu eu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, mano? Não lembro Combrumando Você não lembra de nada? O que você tava no carro E eu te achei ali, velho? Aí, ó Você consegue dirigir? Quer que eu te leve na vitória? Boa, boa Tá tranquilo aí Acho que ele foi até pedir um emprego lá E do nada ele ficou Saiu de lá e bateu Não sei se ele bateu O que aconteceu? Mas tá tranquilo, velho Qualquer coisa aí Vota em Tigrão, velho Quando tiver eleição, demorou? Se tiver eleição, vote em Tigrão, pô Tigrão te ajudou, tá ligado? É isso Tá ligado, tio? Exato, exato, mano Se tiver eleição, vote em nós, mano Valeu? É isso É nós, é nós Valeu Valeu, bom trabalho aí Seu trouxa do caralho Fiz isso aí lá da minha empresa Lá pra fazer um negócio, mano Cara, é o seguinte, mano De novo, mano Eu contratei aquele monte de cara Já tô com produto Faltando produto Oi Fala, ô, Felipe Eu não sei quem é que tá querendo falar alguma coisa aí na favela Se a gente não tiver nada pra fazer hoje, caveiro Vão... Tem, sempre tem E eu vou falar aqui uma coisa pra vocês rapidão, hein Vão fazer... Vocês têm meta agora, tio Uma semaninha aí é uma milha Tá subindo gente E tá caindo a grana, tio Como é que vai ficar essa porra? Não tem como, né? Qual é o padrão? Deixa eu te passar uma grana aí já já Deixa eu fazer só uma contabilidade aqui já Pera aí, pera aí Se subir gente, tem que subir grana, porra Não tem como ficar caindo o dinheiro, né? É duas... É... Vão botar a meta de duas milha e meia, né? Duas milha e meia Tem nada pra fazer aí? Tem C4 pra caralho Vai explodir e pegar grana, filho Aí, ó Tem, tem tudo aí, mano Tem tudo aí Não tem o que fazer, não Tem muita coisa pra fazer, tio É grana Para, é um bando de trouxa do caralho Vou ficar pagando vagabundo pra ficar parado na favela, não, velho É, doutor Deixa eu te falar Sim Calma aí, que isso aqui é interessante Só um segundinho aqui Como é que é o negócio? Foi assaltado? Isso Parece ter sido manjado O cara chegou aí me pedindo dois kit full, certo? Senti, senti, senti Aí eu fui ali Senti o que eu falei, mano Ele me passou a grana Aí ele falou no... Diz ele que tava falando com o amigo dele, né? Ah, peguei o kit aqui Aí no que ele falou isso aí Me passou a grana Um cara entrou em um cara Dois caras Entendi E você sabe como é que eram os caras? Mano, era um barbu... O que eu atendi era um barbudo Entendi, mano Como é que eram os caras que chegou? Que roupa, como é que era? Eles estavam todos de preto, doutor Todos de preto? Uma moto preta também Essas motos grandonas aí Moto preto, entendi, entendi E você viu pra onde que eles fugiram, mais ou menos? Fugiram pra lá Foi pra lá Isso foi ontem, isso? Isso, foi ontem Ontem mais ou menos que hora, isso? Isso, eram umas 11 horas, doutor 11 horas da noite, correto? Isso, 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 correto Então eu vou fazer o seguinte Eu vou lá embaixo na mecânica agora E vou ver com algum mecânico Se alguém turbinou carro durante esse tempo É, polícia jurada aí É, tava eu e Vegas aqui Aí a gente ficou framanjado É, vocês passaram a informação pra polícia, certinho? É, sim, a polícia vem aqui A gente fez a ocorrência pra eles Entendi, entendi Provavelmente já tá longe essas peças já A gente teve prejuízo aí A polícia nunca vai pegar isso aí, não Foi 125 mil me levar, doutor 125? Isso aí, doutor, obrigado Deixa eu ir lá ver esse negócio aí Os caras que roubaram Calma aí Tá, tranquilo Vou tentar pegar a info lá embaixo Tu vai fazer entrevista hoje? Quem faz é o gerente Ele botar a cara aí, sim Vamos ver aí Ah, mano, mas daí tá foda Eu tô há quatro dias aqui esperando gente É, e tal, mano Se ele não vir hoje Eu vou tirar ele e boto outro Mas ele nem responde e-mail nem nada E tal Se ele não botar uma cara aqui hoje Eu tiro ele hoje Pode ficar de boa aí Tu pergunta pro Mario, mano Eu tô... Sim, então vai ficar tranquilo Vai ficar tranquilo Se ele não tiver aí hoje Eu tiro ele Pode ficar de boa Pô, tá de brincadeira Vou botar a cara pra ficar aqui E não ganhar nada, mano Vambora, vambora, guys É o seguinte Deixa eu ver aqui na rádio aqui rapidão Que eu vou investigar esse cara Que roubou aí, mano É, chegou aqui a parada, hein Chegou aqui Eu tiro aqui coisa Valeu, 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 valeu É o seguinte, mano Ontem roubaram minha loja Ficou sabendo aí, alguém? Não Roubaram 125 mil da minha loja ali, mano Era umas 11 horas da noite ontem Info, info, tem info, info Info, a única coisa que eu tenho É que se alguém roubar peça Ele vai querer equipar o carro Roubou lá na mecânica agora Ô, Patrão, tem que botar A câmera de segurança Não tá agantar a loja Tava aí, velho Tá, ósseo Eles foram aí, renderam vocês De roubar as peças e tudo É, os vendedores que estavam na hora Roubou o dinheiro, o peça Nossa, que carro horrível Isso aqui do lado, ó É, estão uns trouxas aqui Do meu lado aqui Não sei se vocês conhecem Eles querem zoar Nós zoou também, né, tio? Querem zoar Sim, sim, pé de chinelo Pede chinelo É, também não Quantos caras dentro do carro De lado Talvez é tudo brocha Dentro do carro Não sei, vamos ver Relaxa, relaxa Tá me zoando, hein, tio? Você acha que eu não sei zoar também não? Mete essa Quero ver você ouvir O que é que eu tô falando Aqui dentro Tô dentro do meu carro, tio Vambora, vambora Onde que é a mecânica? É lá na praia, mano Policial trouxa do caralho, mano Metendo louco, ó Nossa, ideia Passando perto do policial Parei de sinal O cara mete Olha o carro do cara aqui do lado Carro lixo Nossa, ideia O policial metendo essa Só desmerece, minha Depois que morre Tá reclamando ainda Ah, mas você acha que eu deixei quieto? Eu falei Eu falei Ele ouvir Mas eu falei É, pô Calma aí, eu tô comendo as quatro coxinhas aqui Tá meio osso Cada um faz o seu, né? Falei porra nenhuma, tá ligado? Eu falei nada Bande de trouxa do caralho Acredito aí, vai Opa, senhores Uma boa tarde pros senhores Aqui quem tá falando com o senhor Aqui é o dono da bola gato lá, entendeu? Dá o da pesca Em carne e osso Exatamente Aqui, ó Se vocês Sem ligados que tá vindo a leição aí, né, mano? Se não tiver aí O tigrão aqui, ó Uau Bota em mim, demorou? Tigrão Tigrão, tigrão Exatamente, mano Tigrão, velho Vou mostrar que eu sou o tigrão A parada é o seguinte, mano O negócio é o seguinte Vocês trabalham de noite por aqui? Trabalho geralmente de noite Trabalho Geralmente de noite Até mais ou menos que hora que vocês trabalham aqui? Ontem eu fui até as 10h Até as 10h? Alguém foi mais do que 10h? Vocês dois? Eu posso ficar até meia-noite Não, mas ontem você ficou até que hora, mais ou menos? Ontem eu não fiquei não Eu entrei hoje Até... Até o mesmo horário que eu falei Caraca, velho Você conhece alguém, não? Que tá por aí Que ficou ontem até umas 11h30, por aí? Talvez o Keele Talvez o Wolf Então, a parada é o seguinte A parada é o seguinte Ontem Roubaram as peças lá na minha loja Peça Kit completo, entendeu? Eram as 11h Você roubou o kit Ele não ia vir pra cá, tá ligado? Pra botar no carrinho dele 11h eu não tava na cidade Então, eu queria saber Se algum mecânico aí Tem ideia, mais ou menos De quem veio aqui por aqui Lá pras 11h É porque esse papel O que ele tá fazendo sou eu Era pra polícia Duvido Eu dou um milhão Se a polícia vem Pra investigar alguma coisa aqui Não vem, né? Não vem, não Não vem, não vem, não vem Ele não sabe fazer porra nenhuma Então, é o seguinte Eu tenho que contar a própria aqui Se algum dos seus funcionários aí Que tava nessa hora Me ajudar Eu dou 30 mil Se a gente conseguir pegar esse cara aí Beleza? 30 milzinha Vou conversar aqui com quem tava mais ou menos Exatamente Só pra falar comigo Fala que eu tô lá na loja lá esperando ele lá Não, faz o seguinte Pede pra ir lá na minha loja Eu sei que tô lá Se eu não tô lá Algum gerente, alguém funcionário Dá um toque Tranquilo? Tranquilo Valeu, valeu Bom trabalho pros senhores aí Valeu igualmente Sou trouxa do caralho Trabalha mais tempo aí, porra Tô roubando minhas peças, mano Na moral Vou pegar esses caras, velho Mano, tá difícil, mano Tô sendo roubado Tô roubando minhas peças E eu não consigo segurança, mano Ah, pega um porte, mano Que que adianta, mano Eu pegar um porte, caralho Os caras chegam em dois, mano Eu não sou bom em tiro, não, velho Pô, eu vou lá dar uma bala E tomo duas Aí não tem como, velho Calma, calma Eu tenho que contratar um negócio de segurança O cara falou que é hoje, mano O negócio de segurança, velho Se pegar uns 5 Eu quero ver se esses caras começarem a roubar agora, velho O foda que vai ficar caro, mano Mas tá de boa Vambora É, fui lá O cara trabalhou até 10 horas Talvez o outro trabalhou até 11 Tem que ver depois, velho Pode crer Os caras falam que a polícia nem botou o pé lá, velho Os caras nem investigam essas porra, velho Esse pé de tempo, tá ligado? Inventando Ah, só fica rodeando com o carro Bando de idiota do caralho, velho Tá bom de passar aqui É, é Muita gente tá falando assim Então eu compro um carro melhor Compro um carro melhor Deixa eu limpar isso aqui Compro um carro melhor Então vamos comprar um carro melhor, mano Vamos dar uma olhadinha no carro melhor Eu não sei como se tem carro melhor do que aquele ali, né? Mas tá de boa, velho Eu não sei Vamos dar uma olhada se tem carro melhor do que um Jetta, mano Vamos lá Um Jettinho amarelo combinando com a roupa Um Tigrão aqui Uau Tigrão Ih, caralho O cara veio aqui e pegou o Info e meteu o pé, hein? Eu vim, mano Não vai metendo esse louco Vamos lá Carro BR Não é carro BR que vocês estão querendo que eu pegue Não tem carro BR aqui Que chega no... Ó, pode ser, né? Um Cross Mas o Cross é um carrinho de idiota, tá ligado? Estou falando Carro esportivo Então beleza Vamos lá Um Mustang É um Aston Martin de um milhão? Não é Esse aqui é carro de idiota Eu não quero carro assim, mano Agora vamos pegar carro... Veículos importados, mano Veículos importados não Eu quero super esportivo Um carro feio demais Feio demais Essas motos Já tem uma moto top Caminhão Ô Vou comprar um caminhão desse, né? Pra empresa, hein, mano Caralho Pio, hein, mano? Comprar um caminhão desse aqui Pra empresa Pra transportar fácil, hein, mano? Meu Aston Martin É um carrinho massa Aí eu te falo Que é um top, hein, mano? Dá pra gente testar esse carro Carro de idiota Eu não quero carro assim, mano Eu esqueci Dá pra gente testar esse carro Vamos rapidinho É lá na mecânica mesmo Do lado Vamos só testar o Aston Martin É o único carro que eu vi top ali, mano Que vocês falam Único, único Vamos lá dar uma testada rapidão, mano Na real Eu não quero testar nada, mano Que esse carro é muito louco, tio Na moral, velho Nada é igual a esse Jetta, velho E eu não sei aonde Que esse cara fala Que no Rio de Janeiro É um Jetta Um táxi, mano Que se for, meu amigo Esse cara tá com dinheiro, hein, velho Que bicho não é barato, não, mano Já vamos lá Vamos lá dar uma olhada Caralho Ah, é aqui Pode crer Valeu, pô Nossa, eu passei aqui e não vi Cego demais, velho É... Aqui tá todos os carros? É Acho que a maioria aqui tá disponível na concessionária, né Entendi, entendi Eu tava querendo testar o Aston Martin Deixa eu ver se tá por aqui o nome dele Sabe como é que tá? Não, não sei Nome de qual? Desculpa Aston Martin Deve tá Aston Martin também, né Isso, isso Deve tá do mesmo, gente É Não tem o Aston Martin Mas esse carro é bonito, cara Deixa eu dar uma olhadinha aqui, velho Tem várias câmerazinhas na parte de trás Ah, Spar Deixa eu ver aqui por dentro aqui como é que ele é Nossa, mano Ele é bonito demais esse carro aqui Essa PM, velho É, mano É carro de patrão isso aqui, velho Meu amigo Deixa eu dar uma volta Deixa eu ver Olha isso aqui, guys Dá pra testar aqui, mano Nossa, esse carro é bonito, hein, mano Isso é carro de patrão, tio Olha a PMzona, velho Caraca, X8, velho Vambora Vamos voltar lá, mano Qualquer coisa Esse mecânico vai dar um toque lá O negócio do roubo O que que é? Não, é essa aí, cara Ah, não É, é o visual, caralho Tá top não, velho Que troço feio, velho Que troço feio, velho Tá me olhando lá de cima, olha lá lá Tá me olhando lá de cima, olha lá Tá me olhando lá de cima, olha lá Tá me olhando lá de cima, olha lá Caralho, que tal Que isso, pô? Que é chique, pô Vai aparecer umas 8 horas aí, patrão Só dá pra ver a cabeça amarela, amor de Deus, mano Que isso, velho Esse aqui é outro livro, pô Agora eu tô falando pros caras votarem no Tigrão aqui, velho Tigrão É, agora eu tô falando aquele táxi seu lá, tá ligado? Que isso? Tá parecendo um Elvis Presley Que nada, pôr Ah, mas aí que tá Eu boto, o cara não volta mais Ainda adianta Eu tô há 4 dias aqui, doutor Então, esse cara aqui até que vai Que esse cara tá realmente aqui Mas e o restante? Você não pode se sentir frustrado por meio de... Eu já botei 4 cara Esse foi 3 cara Eu vou mandar embora já, mano Que não tá trabalhando Vai embora, fio É uma semana de teste, mano Tranquilo, mano Tá com disposição, hein Tá com disposição de quanto dia? De 2 horas e meter o pé? Pra sempre, velho Pra sempre E se eu botar e tiver faltando peça aqui ainda, mano? Doutor, não sai se o salário for ruim Sou sincero Salário é 4 mil, irmão Tá tranquilo, tá bom Então pronto Não é ruim o salário O negócio é até vontade de fazer as paradas, mano Sim Então, se tiver gente pra ensinar nós Tá de bom, isso aí, pô Tranquilo Ó, guys, é o seguinte, hein Olha o tanto de gente que tava lá, mano Tá faltando moto aqui, não tá não, velho? Tinha uma moto que tava faltando ainda, mano Era pra vir mais moto, velho O cara ficou no meio do caminho Quero saber não, velho Ó, já tava aqui Já chegou mais gente Cara, tem umas 8 cabeças Querendo trabalhar agora 8, mano Eu vou botar todo mundo de teste, tá ligado? Demorou Demorou, demorou Só assinar eles ali Deixar ele botar o uniforme Já te dou um toque Ô, o rapaz tá com medo de falar, caralho Vambora, guys Deixa eu ensinar esses idiotas aqui, mano Ó, senhores Todos vocês estão registrados Certinho Correto? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O local que tem que vir aqui Vem cá, botar o uniforme Vambora Botar o uniforme nesse bando de trouxa aqui, guys Caralho, 7 cabeças, mano 7, ó Aí, ó Pode pegar o uniforme aqui, ó Pode pegar o uniforme aí, tranquilo Aí, cada um vai pegando o seu uniforme Depois que trabalhar, volta aqui E pega a roupa de volta Não tem problema Qual o nome do senhor? Pode chamar de tigrão Uau Tá ligado? Aqui, ó Se tiver aí eleição aí, ó Fala aí Falou só Todo mundo tá na rádio Qual que vai ser a rádio? Então, a rádio Eu vou conversar com o rapaz ali Que ele sabe certinho ali O rádio de vocês Tranquilo Aí, tá todo mundo uniformizado Tranquilinho Chega aí Vambora Vamos trabalhar Bando de trouxa do caralho Tá pulando aí? Tá doido, porra Calma aí, ô Daniela Hipólito Agora é o seguinte Só o Fusca sair ali Que a gente vai tirando carro pro carro aí É o seguinte, hein O cara da frente ali Vai puxar Segue certinho Sem bater Sem queimar pneu Respeito Vocês estão sendo avaliados Qualquer coisa errada Ele vai me passar Eu vou tá olhando também Que eu vou acompanhar até lá Vai perdendo ponto, entendeu? Bora, hein Vai puxar, vai puxar Vai aí Bora, bora Vai, bando de trouxa Caralho, tem de fiorino, velho Tá aqui, pai Oito fiorino, velho E os caras vão pegar, mano Vai, tchau Vai, vamos cada um Bota o cinto Esquece, não Bando de trouxa do caralho Correto Cuidado aí Que tão muito longe já Um do outro Tem que chegar Todo mundo no local, hein Vambora, vambora Mano, eu vou acompanhar Esses caras aqui, guys Lógico Eu vou dando um cortezinho, né Vocês sabem Mas eu vou acompanhando Porque Pra segurança, velho Ah, mas você não tem arma, mano Passo por cima, tio Sei lá, alguma coisa, mano Vambora Ninguém vai roubar mais minhas peças, não Já roubaram pra caralho, já Vamos indo aqui Mano, se liga Tão de fiorino Trabalhando, velho Os caras aqui Tudo pegando aqui Pegando os material Vai pegando o material, tio Vai pegando Vai enchendo as fiorino E os outros Tão ali atrás Pegando o ferro Eu vou dar uma verificada aqui Porque, pô Vai tão roubando o meu material Isso é doido, mano Não vou roubar não, mano Vou deixar aqui Vou virar rapidão aqui o carro E é o seguinte Eu vou voltar lá pra cidade Porque eu marquei com o cara Pra ver o negócio da segurança, velho Com esse monte de carro aí Eu tenho que ter segurança Mano, tá caindo FPS aqui Vocês não tão ligado, velho Tanto de fiorino Nunca vi tanta fiorino Junta, velho Tá, porra Trabalha aí de cabelo vermelho Vambora, tio Paradão aí Porra Vai tá paradão lá, mano Vai ficar mais tempo aí Esse idiota Eita, porra Vambora, vambora, galera Voltar pra cidade lá Deixa os caras trabalhando aí Caralho, tio É muita fiorina, hein, mano Agora vai dar peça, hein, velho Agora tem que dar peça, mano Se não der, eu vou ficar doido, velho Tinta é o que sai muito na loja, velho Sai muita tinta, velho Vambora Qual é o problema aí? Compa aí, doutor Não, eles abordaram Dois milhantes, tava aí Mas tavam de boa Só vieram comprar coisa Entendi, porra Vai ficar difícil Vai abordou aqui dentro? Ah, aqui na porta Aqui, né Não, não, não Aqui não Aqui não pode abordar ninguém, não, porra Abordar é lá na rua, lá, ó Que bom Próxima vez aí Não deixa, não Pode ficar de boa Tá metendo louco Vou ficar espantando meu cliente aqui, caralho Mete o louco do meu lado aqui Eu não sei ideia, velho Putz, galera Os caras estão falando Que alguém vai roubar eles, velho Tem que ir lá rapidão Tem que ir lá rápido, velho Nossa senhora Eu vou passar por cima Certeza Agora eu passo, velho Vai roubar meus produtos Na casa do cará, tio Já falei pros caras da favela Ir pra lá, mano Vambora, 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 velho Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo pegar o rádio deles Aqui rápido Cadê o rapaz que tá descendo aí Camarada, meu? Vai te passar uns bagulhos Cadê o cara? Cadê? O cara tá aí? Não, gente Bora, bora, bora Fechou não Fechou não? Fechou não? Ele desistiu, ele desistiu Ele desistiu, ele desistiu Já estamos voltando pra fábrica já Tá de boa, tá de boa Meu amigo do céu, velho Tá, eu tô vendo vocês Pode ir, vai Pode ir, pode ir Mais uma moto Olha o seguinte Os caras conseguiu vazar lá da ponte Só que os caras que foram roubar eles Foi direto pra ilha Se vocês quiserem meter um louco aí Tá aí Já estamos pra lá, já Estamos aqui na ponte Já pode ir pegar os caras Os caras devem estar armados Então já ganha arma aí pra nós Bora, bora, rapaz Tá rodando gente, hein, mano Vambora, vambora Você tá onde? Eu tô na ponte, mano Eu tô na ponte Caramba, os caras estão indo e voltando, tio Você é louco, velho Olha isso, meu Deus, mano Nossa senhora, mano Que que é isso? Esse aqui não servidor, não É o cara mesmo, velho Que que é isso, mano Caralho, o cara vai e volta, mano Um dia ele enxerga, velho Olha isso Não, trancar a ponte não, mano Vamos lá, roda lá atrás do carro Vamos rodar lá dentro Vamos rodar lá dentro Bora Vai, os caras vão lá dentro, tio Os caras vão lá dentro Já chegamos aqui, já Não dos nossos Tô falando do... Pegou, pegou a arma que caiu lá? Pegou alguém? Alguém, alguém pegou? Alguém sabe onde pega o barco aqui, mano Eu vou chegar na ponte aqui agora Vou chegar na ponte Chega aí que o bagulho A rota tá abordando geral Nossa, deve ter pego os caras então, né? Eu vou ver, eu vou chegar aí Calma, eu vou chegar Nossa, mano, olha aí, ó A rota de polícia os caras aí pra cá, mano Meteu os pipocos lá Fala aí, mano Os caras aí atrás, tio Mano, falta que os caras não conseguem sair de lá, velho Vou ver, vou lá, calma Vou lá nas peças Ah, o que que você tá fazendo aqui? Tô indo nas peças, mano Quero nem saber, tio Um ponto Você tá onde? Pegou Ué, mano Passou dois caras de moto aqui Uma moto de cima Que ponte que você está, mano? Que eu tô na ponte que não tem nada Mano, a rota não tá aí, esqueci Não, eu tô aqui Ah, ela tá aí no praia Tá na contramão Tá na contramão Ah, então fudeu É isso que eu ia falar Ela tá na contramão um pouquinho pra frente Fazendo blitz Quem vem daí pra cá, tá? Fica esperto A rota também, ela tá limpa? Tá, outra tá Outra tá Dá calma É, pai Tá não Calma aí, mano Eu preciso ir lá no outro corpo lá Que deve ter ficado a gasolina O que que é? Vê se você não tem gasolina Calma aí, senhor Calma aí, senhor Oxi Vou falar, senhor O senhor tem que falar pra fora Eu não consigo ouvir o senhor falando Manda a cabeça, por favor Por que que eu mando a cabeça, doutor? Que eu fiz alguma coisa? Eu posso revisar? O que você está? Ah, meu Deus do céu Eu tô com um galão aqui, mano Deve ter gasolina lá Não, senhor Não, senhor Eu tô indo lá checar os meus trabalhadores Que tá lá embaixo Esse aqui Cara, vai embora Esse aqui já foi O mitro da ilha tá fechado Tá tendo uma intensa troca de tiro É, o quê? Tem cara armado lá na ilha Faltou todo mundo Pegaram o moleque aqui, mano Nossa, aí quebrou, pô Não, não Tem o material de fabricação Tá tudo lá Os meus trabalhadores Deve estar tudo lá, então Pô, como é que ele vai fazer? Tem que aguardar aí A gente fazer a busca Muitos indivíduos Muitos mesmo Indivíduos armados, viu Tem informações aí Que indivíduos Estão até de fuzil Que isso Nossa, então Vamos dar uma macharré aqui Positivo Aí não chegou com essa agressividade, né Porque vai Saber que é report Vai cá do caralho Sou truxa do caralho Vai te chamar Eu posso passar por cima, tio Vai lá Se você dá a minha volta aí E bora Segurando a sua vida Porra, esse cara tá falando ainda, velho Mas tem que ser, doutor Você até botou a barreira aí Pô, parece idiota, caralho Como é que eu vou ir pro outro lado, velho Vai pra cá do caralho Que que é, irmão? De novo, doutor? Toda hora O cara acabou de me abordar ali, doutor Pronto, vai embora Vai tomar nessa cara porca, caralho Vai tomar na sua boca, seu truxo Ativo Meu Deus Eu tô falando no rádio com os caras aqui, velho Se esconde Se esconde Tá indo moto Tá indo carro E os caralho pra ir, tá? Dá a polícia Dá a polícia Muita gente tá indo aí, velho Porra Tá cercado Ah, de novo não é possível, velho Ô, Rupião Oi Pode o seguinte Sim, senhor Entrega tudo pra nós aqui Tu vai buscar teu L Nossa Desce do carro Sim, sim, sim É que é difícil, senhores Não tem comunicação com outra equipe não, né? Terceira vez parado aqui Vamos lá, então É melhor o L É melhor o L Três vezes já, mano? Caralho, velho Tá vindo na contramão por quê, Joe? Ô, doutor Novamente eu vou falar pro senhor Tava indo pra lá Na mão normal Tem uma barreira Fui parado, abordado Voltei Veio outra equipe Me abordou Tô descendo Me abordou de novo Eu não sei Se eu chegar lá em casa Eu já parei cinquenta vezes, pô Ô, mano, cego, pô Mano, que bando de trouxa do caralho, velho Vou achar alguma coisa no carro, Joe? Só se o outro policial for cego, velho Vê aí Dá licença aí Ó, mano, cara do caralho Porra, chatice, velho É que... Ai, 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 ai É civilzinha, guys Calma, civilzinha Tá olhando aí, pá Tá liberado Isso aí, velho Vai chegar ali na frente Vai parar de novo essa porra Caralho, velho E fechado ali, mano Eu vou passar por cima Se ele tirar aquela porra daquele carro, mano Não vou quebrar cerca, não Vai quebrar meu carro ainda, não, tch Vai ficar fechando a rua, caralho Ai, ai, ai Bora, bora, vambora Tirou o carro da frente, ó Caralho, caralho, tio Nossa, vou passar o rádio pros caralho aqui Olha o seguinte Se esconde muito aí, tá Se esconde pra caralho, velho Tem umas 13 cabeças indo por aí, tá É civil, é moto, é carro É uns caralho, velho Mas tá cheio Não tem como vir com o carro pra cá, não, filho Mete o louco aí, não Pega barco, tá ligado? Alguma coisa aí, mano Tem barco E tal, mano Vem nadando Aprende a nadar Ou se esconde aí, velho Se esconde que tá lotado, mano Eu tentei aí pra ajudar, mas não deu não Caralho, velho Tu tá bordada, velho Isso é doido, mano Isso que dá, mano Os caras não tem organização, mano Tá ligado? Falar pra outra equipe Ó, já foi aqui Ah, já bordou aqui Pô, três vezes, mano Vocês já estão passando pela ponte Vindo pra dentro da ilha ou o que, ô Mano, esquece a ponte É impossível Ponte, impossível Não Só água Só tem água pra sair daí Só água Eu quero tudo que estão já na ilha Entendeu? Mas já deve Já deve tá, mano É muita, muita, velho Tem umas cinco carros, moto Se eu viajar, tá até indo ele aí, velho Fica esperado Deixa eu nadar, né Deixa eu tacar o carro na água, mano Vocês vão nadar, velho E, enfim Ó a dica Nada por debaixo da ponte Pra eles não ver, tá ligado, velho Porque se eles irem de longe Eles vão pegar o água E vai em cima de vocês, velho Minha mãe de só Que enrascado esses caras tá, velho Que enrascado da porra, velho Segura o cobre Eu vou esperar, mano Pra mim ficar seguro aqui É que o problema é que eu não queria Tocar o carro na água Vai, irmão Vai Só joga Vai Sem sentimento Aciona o seguro É, isso aí Boa Ele não quer ir Tá vendo a limitação voltar, velho Nossa senhora Que bosta, mano Ô, pai, eu sei que tá, mano Mas não vamos pra lá, não Que é invasão de propriedade, mano Sei lá Vai dar mais ruim ainda Vai dar mais ruim ainda Pode crer Eu acho, tá ligado Eu acho errado a gente invadir A polícia, a polícia A polícia A polícia chegou Fudeu, fudeu Pulamos no mar Que que deu? Mano, eu só fui liberado agora, mano Tá cheio de bomba aqui nesse mar, velho Nossa, a porta tá desativada, cara Vai te louco, velho Não tem Vocês dois tão de vermelho, mano Vocês tão vendo? Eita porra Vocês dois tão de vermelho no meio Vou morrer, vou morrer Por que que tá morrendo? O que aconteceu, play? Pulei na água E morreu Ah, morri Meu Deus, mano Ah, sacanagem, mano Mano, se isso aqui der errado, velho Meu Deus do céu, velho Eu tô indo, velho Espera aí, vai chegar o bundinho Eu chego Só se esconde Falar que essa ilha tem muito barão Fica esperto aí, hein Olha pro lado aí Vê se não tem que dar uma bocada na bundinha aí Que luz azul é essa? Tô armado, filho Vou tentar o tiro na cara do tubarão, tá ligado? Vou deixar quieto Ai, porra, meu Vai deixar tomar uma rodidinha Que eu tô ligado, velho Vamos lá, guys Tem que resgatar os caras Eu pedi pros caras irem lá E deu ruim, velho Agora tem que tirar eles de lá, mano A única ideia que eu tive Foi esse barco do caralho, velho Que eu trouxe a dopeu Eu não sei o que aconteceu Que ele pulou na ponte lá, mano Eu não sei se ele tá vivo Eu não sei o que é, velho Até agora ele não falou nada, não, mano E aquela ponte é alta Não sei se ele coisou ou não Mas tá de boa Vamos indo aqui Isso vai demorar pra caralho Vocês sabem, mano Deve chegar de dia lá, mano Calma aí Eu vou chegar Já sobe logo o bando de mula Do caralho Olha em volta aí Vai se não tem polícia olhando Tem alguém aqui na favela? Não, não Tô resgatando os caras aqui na ilha Calma Tá, tá, tá Tô vendo uns três Vem logo, vem logo Eu acho que eu dou uma olhada aqui Já com o celular Pra ver se não tem alguém olhando, né, velho Deixa eu dar uma olhadinha aqui com o celular Sem ninguém visibilhotando Caralho 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 Que essa porcaria fica balançando, velho Nada, nada, nada Tá limpo, tá limpo Vem logo, bando de idiota Tem dois caras na favela aí Olha os caras vindo nadando Porra, até que vi Pelo menos salveu os caras, né, velho Puta que pariu, velho Vocês estão devendo o bubom, hein, velho Vocês estão devendo aí, mãe Se agacha aí, se agacha Se agacha Se agacha Você quer ir nadando? Não Ah, então, porra, então só aqui Caralho Pera aí, pera aí Quer que eu carrego o colo, não? Não, segura aí, segura, irmão Se não... Ixi, já caiu Calma, irmão Se segura, animal Caralho Caralho Caralho, vocês pegaram tudo, hein? Tinha que pegar lá Peguei Vambora, vambora Mano do céu, velho Que rascada, hein Rascada A gente pegou tudo Só que o tubarão depois pegou tudo Da gente, entendeu, mano? Pegou o caralho, tio Ah, seus carros que se danam Não, mas tá dentro do carro Onde é que nós estamos indo, hein, patrão? Vamos caminhar aqui Eu estou sumindo da visão da ilha aqui, tio Irmão, o barco vai te impar Confia O barco vai te impar Porque a água vai ficar muito gelada Confia Você vai ficar dando o caos De um cara que chegou aqui, ali, mano? Meu Deus, mano Ah, não, tá aí, tá aí, tá aí Do nada Pô, que que é isso, mano? Fica agachado Isso vai ficar agachado não, animal Caralho, o cara não sabe segurar, velho Tá chupando Eita, bichinho Fica parado, moleque burro do caralho, velho Que moleque burro, mano? É o Liminha, pô Pô, fica quieto, caralho É o Liminha O que que é? Eu tô armado Ah, eu sei que vocês estão armados Quando eu estiver chegando perto do local Vocês vão sumir o barco É, mano, tem que sair da visão dos caras Aqui ninguém tá... Esse moleque é burro, mano Eu tô parado Meu Deus, velho Eu vou ter que pegar o sinopono Ah, não dá não Segura esse moleque, vai Segura esse moleque, velho Não dá não, velho Meu Deus, velho Ele tem que ir no colinho, velho É, que tá osso Ixi Não, porra Mas eu te cavali, caralho Aê, agora sim, velho Ah, não Aí não, mano Aí não dá não, velho Mano, você não vai te cavali comigo não, filho Comigo você vai cair toda hora, filho Você pode ficar aí Que isso, mano Agora, que mestre eu tô fazendo, velho Que que é isso, velho Tá bom, tá bom Um segura no outro aí Que se dane Eu sei que vocês vão fazer não Meu Deus do céu, velho Tá um segurando o outro, mano Tá bom É, então por isso Tipo assim, quando tiver chegando perto Eu vou sair do barco Ou nadando Vocês assumem o barco Vai pra outro lugar, tá ligado Marca com os caras da favela Pra pegar vocês em outro lugar, entendeu Que eles podem botar na cabeça Que alguém pegou o barco pra pegar vocês Tá ligado É, mas deixa eu te falar uma parada Eles não tem isso, nossa Isso que eu tô te falando Tá, mas eles falaram pra mim Que tava muita trocação de tiro Eles sabem que tem Pode ter pessoa na ilha Mas eu não tenho certeza Porque eles não viram nem quem Não, não, não Pra eles falar que tá cheio Porque eles falaram que eu vi até tiro de metralhadora lá, velho Entendi, eles tão metendo um louco Ah, sei lá, velho Não Tá certo Tá certo Mas você tá ligado que esse barco aqui vai lá perto A gente pode ir até a pé pra fazer lá É, mas não vai dar certo Nós vamos ligar isso aí Ah, deixa eu lá nos alemão Que nós estamos afim de cobrar, tá ligado Não, mas é aí que tá, mano É a assinatura do meu barco, mano Tem que dar um jeito de Poder meu barco, cara Se meu barco ficar visível pros caras, tio Não, não, não Eu volto com vocês pra ilha, cara Pô, eu vou ajudar vocês a pagar a segunda do carro Salvei sua vida, seu trouxa Caralho, vim lá na casa do caralho, filho Deixa eu mandar avisão pra vocês aí Fica a frase de reflexão do dia aí, tá ligado É, qual que é a frase? Você nunca viverá sem guerras, tá ligado Você tem que simplesmente aprender e lutar Caralho Depois dessa eu vou até me jogar na água E vocês se viram aí, falou Mano de trouxa do caralho Deixa os caras agora, mano Eles vão pegar o barco Vão meter o pet Melhor que eu não vou ficar perto desse mantimulo Vai passar por cima, caralho Isso é todo nosso senhor, mano Ah, terminei, velho Terminei de ladar essa caralho, velho Vambora, vambora Mano, vou chegar ali nos caras Vou pedir carona pra levar meu pé no meu carro Meu carro tá bem ali pertinho, velho Minha roupa tá lá, velho Qualquer coisa Eu vou inventar que eu fui roubado Fui pescar e roubaram meu barco, tá ligado E me jogaram bem aqui perto Vai ter que cair nessa parada, né, tio Os caras tão indo lá pro norte, mano Olha a mecânica O mecânica tá aí, irmão? Tô procurando ele Já fiz chamado e tudo O cara não apareceu Caralho, velho Irmão, você não dá carona ainda não, velho? Aonde? Aqui atrás, aqui, ó Na parte de trás Ali na praia, ali, tá ligado? Ali tem umas lojinhas Pode entrar aí Valeu, valeu, velho Eu ia pedir os caras que carona aqui, tá ligado? Consegue marcar aí no GPS? Deixa eu marcar Aí, caralho Gente, boa o cara, hein, mano Eu pego aqui a parada Pá, tá por aqui Mas é o meu carro Aí, marquei É pertinho Porra, tava pescando, mano Os caras do nada invadiu meu barco, velho Caralho Pegaram o meu barco Eu tive que vir nadando Essa porcaria, velho Cara, eu só vou pedir pra ti um pouco de paciência Porque esse carro é de drift Então, se eu acelerar Nossa, tô vendo Que se você acelera O bicho vai pro lado, né, velho? É complicado Tá, porra Vai, dá pra andar, dá pra andar Tá tranquilo, tá tranquilo Bom, esse carrinho é maneiro Você pagou quanto nele? Esse aqui foi 180, eu acho Caralho, mano Bichinho cara Esse homem, vem, velho Tem um que não Acho que não é pra drift Na concessionária Podia crer, podia crer Vamos deixar aqui mesmo, doutor Aqui mesmo Ah, e valeu, irmão Muito obrigado, hein, velho Ajudou, é nóis Valeu, tiozão Deixei a porta do carro aberta, velho Cadê? Cadê meu carro agora, velho? Deixei meu carro em algum lugar aqui, velho Agora eu não lembro aonde, velho Calma aí, em algum lugar tá meu carro, velho Cadê? 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 Mano, eu esqueci onde eu deixei meu carro Foi aqui dentro, não foi? Por aqui? Bora, 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 bora Meu carrinho está aqui Deixa eu ver se a polícia não tá olhando, pá Tá tranquilo, tá tranquilo Deixa eu pegar minha roupa aqui Aê, peguei minha roupa de volta Tá tranquilão Sequinho, pá Deixa eu tirar aqui agora Deixar meu carro Não roubou Aí, ajudei os caras, hein, mano Vai falar que não foi Caralho, mano Vocês já sabem como que demorou pra fazer isso, velho É muito longe, velho De barco pra lá, velho Vambora, vambora, vambora Tá de boina Os caras vão guardar meu barco Eles vão pegar carona lá no norte Pra direto pra favela GG, irmão Livre, livre Se esses caras tentarem me roubar, eu jogo longe Só tenta Ainda não tem um porte, mano Vou ter que dar uma providência de tirar meu porte, velho Vou tentar fazer isso, velho Eu tenho que tirar o porte Porque senão não dá certo, não, velho Tô daqui de boa Vambora lá pra fábrica Lá pra ter álibi, né Que a gente tá por lá, tá ligado? Fábrica não Vê se os caras terminou de fazer as peças Tá certo, vambora Acho que os caras terminou de fazer as peças, velho Caralho, tá muito agitado, mano Cê é doido Tem cara rodeando de moto aí, a fábrica? Tem cara rodeando de moto na fábrica Tá, tá, tá Tô indo pra aí Não sai daí, não Fica aí dentro, hein Guarda todas as peças até eu falar, ok? Tá rodeando mesmo, tá rodeando mesmo Tá, fica aí Guarda as peças Que eu já tô indo, hein Puta que pariu, velho Não tenho paciência, mano Meu Deus do céu Tem que ir lá na polícia agora, velho Puta que pariu, velho Fica aí, fica aí Fica aí Fica aí que eu já tô indo Não é pra ir pra fábrica Não é pra ir pra fábrica Guarda tudo Guarda tudo que eu já tô indo Não vai perder nada, não Calma Fica aí pra fábrica Cadê a polícia? Cadê a polícia, mano Nesse lugar, velho Não tem nem uma polícia, mano Eu tô aqui atrás da fábrica, hein Tá, calma, calma Calma que eu já tô indo pra ir Eu tô tentando achar que é uma polícia pra subir junto Vou dar uma limpa aqui fora, calma, calma Vou dar uma limpinha aqui fora Eles devem estar em alguma moita dessa aqui esperando vocês saírem Eles sabem que vocês pegaram os itens lá, aquele mesmo cara E sabem que você ia fabricar Fica aí dentro Deixa eu te dar uma rodeada com a piora aí Fica aí, fica aí Fica aí Tem ninguém do nosso lado de fora não, né? Não, não, fiquem Passar por dentro de todas as moitas Eles podem entrar aqui dentro Tô passando por dentro de todas as moitas Eles podem entrar, mano, mas aí que tá Eles vão arriscar, eles viram que tem um monte de gente Mas a gente não vai fazer nada se a gente não tiver Mas a gente não sabe de nada não A gente não sabe, né? É tão trem, mano Calma, calma, até eu verifico, galera Calma Não quer sair com uma fiorina pra fazer disca, não? Vazia? É, saiu uma vazia, será? É, bora Calma, calma, calma Deixa eu dar uma olhada aqui pra fora mais aqui É bom sair uma vazia pra o cara ficar escondido Vocês já fabricaram tudo que tinha que fabricar? Não, não, tô terminando ainda Então vai terminando Pode ir terminando Que eu vou chamar a polícia pra vir aqui Calma, tá ficando de boa Esses caras devem estar olhando em algum lugar aqui, guys Tá de perto Tô vendo o carro que tava afetando, hein? Carro, carro, carro com o cara dentro, tá saindo Fica aí dentro, fica aí dentro Algum de vocês tá aqui, perto de nós aqui? É empresa? Estamos Qual o carro que cê tá? O Bosch? Branco? É o Bosch e o Nissan Tá, tá, tá Os caras tão aí, guys Os caras tão aí, cê é louco, tio? Não dá não, mano Perder essa carga aqui é o caralho, filho O prejuízo que eu vou ter, irmão Dá quase meio milhão mais isso aqui, véi Cê é doido? Bora, bora, bora Se vim, cara Cês continuam na mesma faixa Que eu vou voltar e já era Com o carro, joga ele longe Pô, pai de boa Vamos vim, vamos vim Vai roubar minhas cargas É o caralho que cês vão roubar, tio Se os caras mandar parar, cês param Pode ficar uma parada Pode ficar de boa Vambora, vambora Porra, tem carro que tá com só um farol funcionando, mano A maioria aí tá com pouco de gasolina, né? Tá de boa, só vem Vem com ela direitinha aí Vambora, galera Se acontecer alguma coisa, eu volto com vocês, mano Tá vindo fiorino com coisa pra caralho dentro, véi Não vou perder, não Vambora Meu amigo, que agitação, véi Isso é tudo, mano É, os caras chegou, mano Chegou de boa Tão botando lá as peças Tudo certinho Cada fiorino vai entrando, vai colocando Tá doido, mano Trabalheira do caralho, véi Meu Deus, já peguei barco Já fiz um monte de coisa, mano Tem esse trouxa aqui mexendo, pá Deixa eu dar um cortezinho e já volto aí, véi Voltando aqui, guys É o seguinte, mano Vamos à missão, véi Missão Porte de arma, mano Eu vou ter que tentar tirar esse porte Que não tá dando, não, véi Sem porte A gente não tá conseguindo fazer nada Deixa eu ver se eu tenho uma coisa errada aqui, irmão Eu tô entrando num lugar que não pode, né, véi Calma aí, vamos ver, vamos ver Ixi, tem cara ali Tem uma moça, pá Tô querendo investigar já Alguma coisa Opa Boa tarde, boa tarde Isso, isso Dá um retão mesmo É isso aí, pô Opa, tudo bem, senhor? Boa tarde Então, eu queria uma informação aqui Eu tava querendo tirar um porte de arma Como é que eu faço? Então, o senhor vai ter que conversar com um delegado O delegado? Ele vai tá por aí, ó, por agora? No momento, não Mas daqui a pouco, provavelmente, vai ter O senhor pode voltar mais tarde Posso sim, posso sim Tá falando o que? Mais a noitezinha, assim? Sim, sim Mais de noitezinha Tranquilo E aí, provavelmente, vai ter um delegado aí Beleza, beleza Muito obrigado, hein Nada Vai com Deus Se dispõe aí Sou trouxa do caralho Vou pegar uma pistola e dar na sua cabeça, irmão Caralho Os caras doidos, mano Aquelas batidas foi tensa, hein, mano Caralho Três seguidas, véi A das motos eu não cheguei a descer Mas foi uma batida também, pô Tá doido, véi É foda, mano E meu carro vai ficar com vidro escuro assim mesmo, mano Pô, que carro top, mano Eu não sei o que que vocês sabem Isso aqui é táxi, véi Olha isso daqui, mano Eu não consigo ver outro carro melhor do que esse, véi Tá ligado, véi? Olha essas rodas, véi Pô, não tem como, mano Tá doido, véi Eu vou ligar no rádio aqui Deixa eu ver aquela parada aqui, véi Mano, deixa eu falar pra vocês aí Que tá ouvindo aí? Que tá ouvindo? Que tá ouvindo? Eu, Caveira, Marcelão, Brian Deixa eu botar um papo aí, mano Você já viu um carro mais top que o meu, véi? Um amarelo? Eu já vi já Esse menor tava roubando Ah, já viu porra nenhuma, véi Já vi já Igual o seu roubando Igual, é Eu fui parado por causa disso, tá ligado? Mas tá de boa Tô te mandando a visão que eu vi ele roubando Eu vi, é Tô ligado O polícia me parou Achou que era eu que tava roubando Mas é que tá, mano Quando um carro é foda Os caras copiam, pô Tô falando que o carro é top, véi Nunca vi Jetta Taxi, pô Tá metendo no louco Jetta Taxi Pando de trouxa do caralho Ah, é Os caras tá achando que é Voyage Deixa eles, é O Jetta Taxi O cara tá milionário Ele tá brincando na vida Vambora, vambora E aí, o que que tá dando aí? O que que tá dando aí, você ama? É o seguinte Eu tô adiantando um bagulho aqui, tá ligado? Os dois Olir aqui Estavam me perguntando fita pra fazer Eu já joguei 5 C4 na mão dos dois Olir aí Já é um teste, tá ligado? Partiu um do teste já Eles vão levantar isso Pode crer, pode crer Aí você pega essas 5 peças aí, mano E vê o que que vai dar Já entregaram aqui já Já entregaram aí O cara de short azul chegou aqui Perguntou um monte de coisa sobre mim, é isso? É Daí, daí, hoje Mais cedo E o cara falou que ele tava aqui Parado na frente Fazendo de Tipo que era pegar mais informação, né? É isso Entendi E ele tava sozinho? Ele tava se fazendo de vendedor Daí ele Ah, ele tava se fazendo de vendedor aqui dentro? Peraí, ele fazia de vendedor Daí falava Saca ali no caixa e me dá Daí ele pegava o dinheiro dos caras E saia correndo de carro Porra, mano Mas aí você viu isso aí Ou alguém te contou? O cara me contou Isso foi Foi agora, é isso? Foi hoje de manhã E daí Depois Mais lá pela umas 11 horas Nossa, tá com um mosquito na boca, porra Mas trouxa Quando ele viu que já tinha vendedor Que não podíamos fazer isso Entendi, entendi Tá Então ele é o espertão, então, né? Esse cara que te contou Você viu ele? Você tem contato dele? Não tenho contato Ele falou que era denúncia anônima ainda pra mim, tá ligado? Ele me falou isso Entendi, entendi, mano Vou dar uma olhada nisso aí Pra ficar de boa Eu tava com uma Harley Com tipo uma carneta igual a dele Com um capacete com coisa prateada Uma Harley? É, uma Harley Ah, então é poucas Harley tem por aí, velho Vou dar uma olhada nisso aí Vai ficar de boa Tem algum pagamento pra fazer aí? Eu tenho Deixa eu te ver aqui Vai fazendo as contas lá e pra mim passa Música da Dengue do caralho Porra, parece uma varejeira, caralho Falando, parece um trouxa, mano Cara, isso é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha, mano Vamos ver o que vai dar amanhã Pô, hoje já foi meio agitadinho aí Valeu, falou, mano E se inscreve no canal Quase chegando a 300 mil seguidores, mano Sou trouxa do caralho Fui Música da Dengue do caralho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma